Bora lá que hoje eu vou te ensinar a fazer o bolo mais fácil do mundo! Juro pra vocês, é só bater tudo no liquidificador sem segredo nenhum, colocar pra assar e está pronto o seu bolo! Esse bolo foi um sucesso, foi assim tipo numa rodada mesmo! Sente só aí a fofura dele! Bora pra receita! Também conhecido como bolo 5 copos, 1 copo de leite, o único que eu coloco menos é o de óleo, 1 copo de óleo faltando 2 dedinhos, 1 copo de açúcar, 1 copo de fubá, 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de ovos, brincadeira, só pra ver se você tá acordado! São 4 ovos, bata essa mistura por 1 minuto, por último, mas não menos importante o fermento, uma tampinha, na verdade é muito importante, senão seu bolo não cresce, né? O forno já tá lá pré-aquecido, eu sugiro fazer nessas formas que tem um buraco assim no meio, bom, essa daí não tem um buraco no meio, mas você entendeu, essa forma tipo pudim, forma untada, e sai essa belezura! Olha a facilidade que esse bolo for desenformado! Eu deixei esfriar um pouquinho até ficar morno! Diz o ditado que primeiro a gente come com zóia, depois a gente degusta! Eu quero saber se esse bolo tá aprovado! Bolo mais fácil que isso, não tem! Diz aí pra mim o que você achou dessa receita! Aprovada?